Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz bem Regulei o meu som, tô afim de moer, quero cair na parra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana, eu já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa, eu já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz bem Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz bem Regulei o meu som, tô afim de moer, quero cair na parra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana, eu já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa, eu já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz bem Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz bem É hoje que eu vou te laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz bem Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e toma, toma, toma É o pau, o pires e os acampões É nóis